Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está a caminho da Argentina. Ela vai participar de uma conferência que discute a integração econômica entre Brasil e Argentina. De Los Cardales, o repórter Paulo La Sálvia tem outras informações por telefone. A presidenta Dilma Rousseff encerra hoje o maior encontro empresarial da Argentina. O tema da 18ª Conferência Industrial Argentina é a integração industrial com o Brasil. Na visão de empresários dos dois países, é uma alternativa para aumentar a competitividade e a eficiência nessa época de crise econômica internacional. Com a integração, os setores industriais dos dois países também podem produzir juntos, por exemplo, veículos. O ramo automobilístico é um dos que tem maior sinergia entre Brasil e Argentina. Enquanto, em alguns casos, a Argentina produz peças e acessórios, o Brasil fabrica carros e vice-versa. A Argentina também está entre os três maiores para seres comerciais do Brasil no mundo, só ficando atrás, da China e dos Estados Unidos. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países somaram quase 40 bilhões de dólares, um aumento de cerca de 20% em relação a 2010. A presidenta Dilma Rousseff ainda aproveita essa visita à Argentina para encontrar a presidenta Cristina Kirchner no próprio local onde ocorre o encontro empresarial. Cristina Kirchner e Dilma Rousseff vão conversar sobre as relações entre os dois países. De Los Cardales, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, Paulo La Sálvia. E a NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta Dilma Rousseff na 18ª Conferência Industrial Argentina. A presidenta Dilma e a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, vão participar do encerramento do encontro, que está marcado para 1h45min da tarde de hoje pelo horário de Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.